Conta a Bíblia que o rei Salomão, numa certa noite, Deus apareceu para ele e perguntou Salomão, quer que você me peça qualquer coisa? Salomão pediu sabedoria para governar o seu povo. E Salomão transformou-se no ser humano mais rico de todos os tempos, mostrando que não há incompatibilidade entre dinheiro e espiritualidade, já que exatamente esse dinheiro foi proporcionado exatamente por Salomão ter pedido sabedoria. Ou seja, se você usa o dinheiro com sabedoria, você vai ter todas as ajudas espirituais que você precisa. Foi pensando nisso que eu organizei uma aula secreta, que eu vou realizar pelo Zoom, na próxima quinta-feira, dia 15 de agosto, às 20 horas, fechado, uma aula fechada, num preço simbólico de R$ 67,00, onde eu vou revelar os 12 principais provérbios de Salomão voltados para que você transforme o dinheiro numa energia de riqueza, de abundância, e que você possa atrair essa riqueza para você, sem trauma, sem culpa, sem medo, e que você possa usar essa energia a favor da vida, que é exatamente o que é o que é o que você ensina. Clique em Saiba Mais ou clique diretamente no link para entrar no grupo VIP Riqueza, para saber e também informações do workshop Deixo de Ser Pobre, que eu estarei realizando no dia 18 de agosto, e mais informações importantes sobre esse tema, para que você possa desvendar a frequência da abundância e atrair essa energia da prosperidade para você. Eu aguardo você!